O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o Plural começa agora. Você baixa músicas pela internet? Baixa livros, filmes, séries? É difícil encontrar quem não aproveite a web para ter acesso à cultura. Disseram que a sociedade da informação acabaria com os livros de papel, com os jornais impressos, com os CDs. Por enquanto, nenhuma dessas previsões foi comprovada. O nosso tempo é marcado por uma revolução tecnológica que ainda não conseguimos mensurar. O conteúdo de uma obra não está mais atrelado à forma. A música não depende mais do CD para ser tocada, o livro não precisa do papel. De um lado, há a euforia dos consumidores desses conteúdos. Do outro, os criadores. Toda pessoa que cria um conteúdo original tem direito sobre essa criação. Pode decidir como e quando usá-la, de que maneira ela vai ser distribuída. Mas na internet isso nem sempre acontece. O surgimento dela mostra que a legislação sobre os direitos autorais no Brasil pode estar ultrapassada. O que prevê a lei atual dos direitos autorais? Como adequá-la ao mundo digital? Como os novos artistas estão se relacionando com a internet? E que meios eles utilizam para conseguir sobreviver? O tema do plural de hoje é a relação entre direitos autorais e internet. Sobre esse assunto, nós conversamos com o professor Marcos Wachowski, especialista em direitos autorais, e com o Paulo Juque, músico e representante da Abramos de Curitiba. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Professor, você poderia começar explicando para a gente o que são os direitos autorais? Os direitos autorais protegem as obras literárias, artísticas e científicas, tutelando os direitos do autor, do criador da obra, bem como assegurando o prazo de 70 anos pós-morte de uso fruto para os seus herdeiros. O direito de autor é concebido a partir de uma convenção internacional, a Convenção de Berna, de 1886. E de lá para cá, a cada transformação tecnológica, a cada nova invenção, por exemplo, o cinema, a fotografia, a gravação, o disco, o fonograma, a cada invenção há uma nova forma de expressão cultural, expressão artística e que é novamente tutelada pelo direito de autor. Então, ela veio sendo atualizada, mas sempre dentro desse ambiente tecnológico preso a uma realidade física. E qual é a diferença entre o direito autoral e a patente? A patente é sobre um equipamento, é sobre um invento técnico e não estético. A obra autística, ela não tem um efeito técnico, não produz um efeito técnico, ela produz um efeito estético. E é nessa dimensão que ela é tutelada. Por exemplo, nós temos um desenho que pode ser tanto protegido pelo direito patentário, ou seja, o desenho industrial, quando ela é aplicada como forma externa de um carro, como também um direito de autor, quando ela é uma pintura sem que haja produção industrial. E, professor, o que é a propriedade intelectual? A propriedade intelectual engloba tanto o direito industrial como o direito autoral. Ela engloba, então, todas as obras que são frutos do esforço do intelecto humano. E a legislação que rege os direitos autorais no Brasil é de 1998, né? Exatamente. O que ela prevê, minimamente, assim, rapidamente? Bom, ela prevê que o autor possui os direitos sobre a sua obra de comercialização, de distribuição. Mas ela, como eu havia falado, ela foi pensada e surgiu num momento em que as novas tecnologias da informação ainda não tinham impactado na sociedade. Ou seja, ela veio depois de dez anos de discussão. Então, ela não é de 98, ela é de dez anos antes que ela tramitou pelo Congresso Nacional. E, portanto, não contemplou essa nova realidade digital, a internet, a digitalização de obras. Tá certo, já a gente continua conversando. Nós conversamos com o escritor Luiz Andrioli sobre os rumos da literatura na sociedade da informação. Acompanhe. A Lei de Direito Autoral do Brasil foi aprovada em 1998. Quinze anos depois, a evolução tecnológica promoveu novas formas de se publicar e distribuir uma obra. Com a internet, tornou-se mais fácil o acesso a conteúdos. Mas isso trouxe novos debates sobre a lei. Escritores, músicos, cineastas são considerados donos das obras que produzem. A isso, é dado o nome de propriedade intelectual. Mas é comum encontrar pessoas que utilizam da produção de outras, distribuindo ou publicando, sem a devida autorização do detentor do direito autoral. O roubo de propriedade intelectual é crime. Na internet, a distribuição de obras de forma indevida tem de ocorrer com mais frequência. É o caso dos downloads sem autorização. Mas ela não pode ser tratada como a vilã da história. Muitas vezes, a internet é uma aliada. É o que acredita o escritor Luiz Andrioli, que possui quatro livros publicados. Para ele, a rede pode ajudar na divulgação. A internet, para mim, é muito claro. A rede social, eu uso muito, gosto. Eu acho que ajuda bastante na venda dos meus livros. Mas ela é um meio de divulgação. O conteúdo principal, ele está em outro meio. O escritor não acredita que a internet seja o melhor ambiente para a leitura de uma obra. Assim, para ele, o livro físico não perde o seu valor. A internet não é exatamente um meio, eu acredito, que te propicia uma reflexão. A internet é propagação. Agora, o nível de concentração que você tem num livro impresso, offline, desligado, sem a possibilidade de você ter links te chamando a atenção, hiperlinks, possibilidade de você sair da página e procurar outra coisa, isso é a melhor coisa do livro. Apesar da grande oferta de material na internet, este estudante também prefere comprar os livros do que ler no computador. Se eu puder pegar na biblioteca ou comprar, até mesmo comprar, eu prefiro fazer isso. Paulo, você é músico há três décadas, certo? Não, na verdade, vai fazer 40 anos. 40 anos. Você pegou o tempo antes da internet e agora. Antes da internet, antes do surgimento da internet, o direito autoral, ele chegava mais ao artista? Como que funcionava? Olha, é difícil explicar. Primeiro porque em 81 a gente gravou o primeiro trabalho e foi ali que eu passei, vamos dizer assim, a ter contato com o direito autoral. Por quê? Porque gravei, as músicas foram editadas e nós entramos em uma associação, todos os integrantes do Blindagem. E o Blindagem, na década de 80, por exemplo, ele tocava muito, não sei, realmente foi talvez a nossa grande fase. Hoje é uma fase, vamos dizer assim, sedimentada, mas nós começamos realmente a ter uma expressão na década de 80. E tocavamos no Brasil inteiro e fazíamos muito programa de televisão, todos possíveis e imagináveis. Mas eu sempre notava e observava, sempre fui muito curioso com tudo isso, que nós, eu sabia já da loja porque eu tinha me filiado a uma associação e procurava entender o que acontecia com os direitos autorais. Infelizmente, naquela época não havia a internet, quer dizer, não havia, perdão, o computador e tudo era feito através de uma listagem, era uma listagem que saía, sabe, enorme assim com tudo. E uma vez, muito curioso, entrei dentro da associação na época e fui buscar, tentar entender o que estava acontecendo. E folhando aquilo lá, eu achei Lennie McCartney, autor desconhecido, sabe, e nós também estávamos como autor desconhecido, o Beethoven, o Roberto Carter. E daí eu, sabe, falei, mas o que está havendo? Porque o primeiro que Lennie McCartney eu conheço e autor nós somos e eu estou aqui, estou aqui presente. E fui buscar e fui daí, a partir daquilo ali, eu comecei a me interessar muito para saber o que estava acontecendo. E hoje, por estar do outro lado também, dentro de uma outra associação, eu passei a entender que não é muito diferente daquela época para hoje a falta de informação que nós temos, como autores, como músico, como produtor fonográfico, como editores, como gravadora, como estúdio. Nós não temos informação. Nós continuamos não tendo. É muito complexo, mesmo para você explicar para uma pessoa o que é. Então, eu vi lá no caso, por exemplo, que tinha gente que recebia por música nossa que era executada. Mas eu vejo que hoje, por exemplo, que a gente, eu estou lá vendo que tem dinheiro para ser distribuído para autores e toda essa gama da classe artística e a maior parte não acredita que você tem, não acredita que existe esse dinheiro. Então, nesse aspecto mudou pouca coisa. E a que se deve essa falta de informação, essa falta de comunicação? Na verdade, o que acontece é que é muito difícil explicar, realmente. Eu estou dizendo, mesmo assim, quando o doutor aqui está falando sobre a área jurídica, é uma coisa que é complicada de explicar. Não é uma coisa simples. É, talvez, para quem está ligado ao meio, mas quando você fala assim, não, mas você não recebe porque não declarou certa obra. Não, mas eu fiz o ISRC. São coisas completamente distintas. É autor, é conexão. E a pessoa não entende, não é claro para ele isso aí. É muito complicado a partir do momento. Eu, por exemplo, procuro usar uma linguagem, até saindo muito da lei, da área jurídica, eu tento usar uma linguagem que é aquela que eu conheço de música e com isso você está fazendo com que as pessoas passem a entender. Se fosse diferente, nós não teríamos hoje, por exemplo, filiando 30, 40 pessoas por semana, entendeu? Artista, quer dizer, sabe, com toda... Eu sempre achei assim, não, vai chegar um momento que nós não vamos ter mais quem filiar. Não, é pelo contrário. Você tem, assim, às vezes pessoas que têm muito a receber como direito autoral, que está dentro do sistema de arrecadação no Brasil, que é o ECAD, que na verdade está lá parado porque faltou que ele fosse informar o ECAD que essa música está sendo executada e está sendo tocada, sabe? Então, falando a par do direito autoral, o que eu vejo é mais ou menos isso. E na sua visão, a legislação, ela deve ser reeditada, deve ser reformulada? Ela não está contemplando? Eu acho que, na verdade, não é bem isso. Eu acho que primeiro tem que haver um esclarecimento, porque, por exemplo, historicamente, como o professor falou, como é que surgiu o direito autoral? Copyright. Copyright, no século XVI, ele premiava a livraria, não era nem o autor. Eles criaram isso para proteger o cara que criava a cópia, entendeu? Depois, 200 anos depois, ah, não, mas espera aí, mas quem está é o autor. Então, é como ele falou. De tempos em tempos tem que haver essa reformulação. Então, mesmo a música passou pela revolução cultural dos anos 60 e hoje é essa, a revolução tecnológica. Então, realmente, eu acho que está havendo ainda uma fase de adaptação à internet. A gente acha que é uma coisa muito... Mas é coisa de 15 anos atrás, não é? É muito recente, entendeu? Então, é lógico que tem que haver uma nova forma de acompanhar, de buscar, de fiscalizar e também distribuir. Eu não acho que deva o autor, o autor que tem, deva ser prejudicado com isso. E, Marcos, as legislações passadas, elas davam conta de garantir o direito do autor? Elas davam conta de não gerar confusão ou duplas interpretações? Como eu lhe falei, as legislações anteriores, elas eram presas a uma realidade tecnológica. Com essa nova tecnologia da informação, onde nós tivemos a desmaterialização, a digitalização, transformou completamente a forma de se proteger a obra. Vou dar um exemplo. A legislação anterior, ela protegia, não protegia o conteúdo em si, ela protegia a forma. Ou seja, ao invés de proteger o vinho, o líquido, ela protegia a forma onde ela estava, ela protegia a garrafa. Então, viabilizava a cópia e, portanto, não haveria condições de reprodução do líquido. O que acontece agora? Nós desmaterializamos. Então, nós não temos mais a garrafa onde está o suporte da obra. Ou seja, não preciso mais do vinil, não preciso mais do DVD, do CD. Ela está na internet. Ela pode ser distribuída virtualmente, ela pode ser acessada virtualmente. Como controlar? A forma de controle é uma forma presa à forma e não mais ao conteúdo. Nós temos que repensar o direito do autor. Como que vamos fazer com que esse direito do autor, que agora pode ser disponibilizado pela internet, possa, justamente, preservar e atribuir os honorários, os royalties, os créditos dos autores e também ser acessível. O que aconteceu é que nós não temos mais o intermediário. As gravadoras, as editoras, dentro do modelo tradicional de negócio, sofrem. Por quê? Porque nós temos um novo, um novo meio tecnológico. O livro impresso cede espaço ao livro digital, cede. Mas não quer dizer que um vai acabar com o outro. Muitos livros continuarão sendo comercializados. Muitos livros continuarão sendo lidos e baixados pela internet. Isso é um convívio. Um convívio. A televisão não acabou com o rádio, a televisão não acabou com o cinema, o cinema não acabou com a novela. Todos são formas de expressão. Entendi. E, Marcos, existe algum país atualmente que dê conta de legislar ou que, pelo menos, esteja mais avançado? Nós temos dois aspectos. Como o Paulo Blindagem falou aqui, é o seguinte. O copyright é anglo-saxão. Então, o direito de copyright existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países anglo-saxões. É o direito de reprodução. Se eu tenho copyright, eu tenho o direito de reproduzir e de autorizar a reprodução de uma obra. Ponto. E o direito autoral? O direito autoral é europeu, continental e latino-americano. Ele protege os direitos do autor, da paternidade, dos direitos morais, da integridade da obra, e também dos direitos conexos, que são os direitos dos intérpretes, dos executantes, enfim. O que ocorre? Tanto nesse sistema do copyright como no sistema europeu continental, existem formas de se adequar a esta nova realidade. Nos Estados Unidos, no copyright, nós temos o fair use, o uso justo. Ou seja, quando você utiliza daquela obra sem que cause prejuízo injustificável ao autor. E na Europa, nós temos a regra dos três passos, que prevê a possibilidade da pessoa, do copista, o copista, aquele que adquiriu uma cópia, que adquiriu um livro, que adquiriu um CD, um vinil, fazer uma cópia total ou parcial, desde que isso não interfira com a livre circulação da obra, não cause prejuízos injustificáveis ao autor e nem tenha finalidade econômica. Eu vou dar um exemplo da restrição que nós temos no Brasil e que não existe em outros países do mundo, não existe nos Estados Unidos e não existe nos países europeus. Nós temos uma biblioteca, um acervo dentro de uma biblioteca. Nós temos um livro, o livro físico tem um determinado tempo de vida. Chega de 50, 60 anos, ele pode se deteriorar. A digitalização desse livro para um CD, para um meio virtual, pela legislação brasileira, é violação do direito do autor. Isso não ocorre na Europa. Então, quando nós chegamos aqui e vemos que o nosso acervo está sendo corruído, apodrecido, por falta de condicionamento, e nós não podemos fazer nada porque os direitos autorais bloqueiam essa nova possibilidade de conservação, de manutenção, nós temos que rever e repensar o que nós temos de legislação. A legislação de direito autoral do Brasil é uma das mais restritivas do mundo. Ou seja, é aquela que nós temos sempre que pedir autorização para o autor para qualquer coisa. Basicamente isso. Mas nem por isso os autores estão satisfeitos. Por que eles não estão satisfeitos? Porque essa legislação não foi pensada para essa realidade digital. Então, não há como você aplicá-la de forma eficaz. Professora, a gente faz uma pausa agora, porque a gente foi às ruas perguntar para as pessoas o que elas pensam sobre esse assunto. Confira. O que você acha de poder baixar filme e música de graça na internet? Cara, eu acho o máximo. Se às vezes ele acha que isso é um meio de fazer propaganda do trabalho dele, eu acho certo. Agora, se você baixa um filme ou uma música em que a pessoa precisa daquele dinheiro para continuar o trabalho dela, para pagar os seus atores, figurantes, músicos ou equipe, daí eu já acho mais complicado. Quando você produz alguma coisa, literatura, música ou qualquer coisa, você tem que... Não é mais seu. Você é autor. Quem vai consumir isso é o leitor. É o cara que vai assistir, vai ouvir a música. Então, você tem que disponibilizar tudo. E se você fosse o artista e baixasse o seu filme, a sua música, o que você acharia disso? Eu acharia legal, porque está disponível para todo mundo, todo mundo pode ficar assistindo. Dependendo da quantidade de trabalho que eu tive para fazer o filme, talvez eu ficaria meio bravo. Ah, eu se sentiria mal. Ah, eu ficaria muito nervoso, cara. Com certeza, né? Porque, tipo, eu poderia muito bem achar um jeito de bloquear, né? É, vendo pelo outro lado, né, eu acho que eles são prejudicados. Como que a gente pode fazer, então, para trazer o interesse do público mais perto para o interesse do artista? Ah, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Tentar facilitar, reduzir custo, né? Para ficar bom para os dois lados. Eu acho que o preço sucessivo seria mais em conta. Eu acho que acabaria com uma pirataria também. Marcos, ali está bem claro o interesse público e o interesse privado, né? As pessoas querem continuar baixando, mas existe também o direito do autor. Como buscar esse equilíbrio? É, nós temos que pensar em um equilíbrio entre interesses públicos e interesses privados. Os interesses privados são os interesses econômicos da exploração da obra. O interesse privado é o interesse do autor criador desta obra de ter os seus créditos e os seus direitos assegurados. O direito, a dimensão pública do direito autoral está no acesso, na difusão dessa obra. Agora, o que nós não podemos pensar é que uma obra, uma obra do blindagem, uma música do blindagem, seja apenas uma obra privada, de concepção privada. Por quê? Porque esta obra, ela vai ser consumida pela sociedade. Mas aí eu estou pensando de uma forma absolutamente econômica. E estou pensando na obra a partir de um interesse econômico. Agora, se eu pensar na dimensão pública, o artista, o artista não cria a sua obra para a sua satisfação. Camões não escreveu Os Lusíadas para a sua leitura. O artista cria a obra para um diálogo com o seu público. E é neste diálogo que se estabelece a dimensão pública da obra. Nós não podemos apenas restringir os interesses econômicos, mas também temos que pensar sempre na questão do acesso. E quanto mais acessível for essa obra, quanto mais difundida a obra for, mais ela será percebida pela sociedade. E na medida que ela for percebida pela sociedade, ela poderá ser portadora de significados desta própria sociedade. A sociedade pode perceber nesta música do blindagem que existe uma tradução de uma geração. E ela incorpora isso aí como patrimônio cultural da sociedade. Eu vou dar um exemplo no disco thriller do Michael Jackson. O disco thriller do Michael Jackson foi da década de 80. Somente 30 anos depois é que o governo, o Ministério da Cultura americano, reconheceu no disco thriller como sendo patrimônio cultural. Não é então só por conta de uma vendagem, mas é simplesmente porque aquela obra traduziu um momento de uma geração. Picasso, quando pintou Guernica, não pintou o seu sentimento, ele traduziu toda a angústia do povo espanhol durante a guerra civil espanhola. Nós não podemos pensar que uma música tenha absolutamente significados e interesses privados. Ela tem dimensões públicas. O que ocorre? Ocorre que com essas novas tecnologias da informação, tanto a produção como a distribuição, como até o consumo dessas obras, está de uma maneira completamente distinta do que aquela era feita há 20, 30 anos atrás. Está certo, professor. A gente vai conversar sobre isso daqui no próximo bloco. Nós vamos conversar sobre as mudanças que a internet provocou na maneira de consumir cultura e saber como os novos artistas estão utilizando a internet para promover seus trabalhos. A gente já volta. Estamos de volta. Dados do Ibope apontam que somos o quinto país mais conectado à internet do mundo. Até dezembro de 2012, o Brasil tinha 94 milhões de internautas. A dimensão da internet é incalculável. As primeiras redes de compartilhamento peer-to-peer, que significa de pessoa para pessoa, são do final da década de 90. O arquivo fica anônimo nessa rede e não é possível identificar quem foi o primeiro a lançá-lo na internet. Para a legislação, isso é crime, a não ser que o autor tenha autorizado essa distribuição. Paulo, a gente pode dizer que com o surgimento da internet houve um rombo nos direitos autorais? Não, eu não acredito nisso. Como eu falei da outra vez, eu acho que o que falta continua sendo informação. A parte que eu acho que tem que haver uma revisão, tem que haver uma outra forma de controle e tudo mais. Eu estou falando por nós, como músicos, como intérpretes, como autores e tudo. Eu não acho que... O que aconteceu, veja bem, as próprias... O que é hoje a gente falar de... É a pirataria. O que acabou antes com a gravadora? Foi a pirataria, não foi nada diferente disso aí. Depois, a possibilidade que você tem hoje de abaixar o que você quiser na internet, mas tem um detalhe. Eu acho que é uma coisa meio cultural. Estados Unidos e Europa hoje, todo mundo compra. Todo mundo compra oficialmente. Ele compra na internet esse download que ele vai baixar. O iTunes é uma prova disso. Todos os grandes artistas estão disponibilizando oficialmente. Quer dizer, as gravadoras estão fazendo isso. Então, na verdade, eu acho que está havendo uma transformação, talvez mais lenta do que a rapidez que a internet nos traz hoje. Só isso. Mas é tudo uma questão de hábito, é uma questão de costume. Hoje, por exemplo, o próprio artista nacional já está aprendendo isso. Porque quando você faz um download oficial, você está abaixando a música com qualidade, você tem o som do prato da bateria com outra qualidade. Essa coisa que você abaixa da internet, esse famoso abaixei da internet, é horrível a qualidade. Então, para quem prima pela qualidade, é a mesma coisa a pirataria. Você pegava e compra um CD pirata, é de péssima qualidade. Normalmente, é de péssima qualidade. Entendeu? Por quê? Porque a forma de você prensar, de você prensar um CD com qualidade é uma. Você fazer rapidamente igual é outra. Então, na verdade, eu acho que isso, quer dizer, foge um pouco da tua pergunta sobre direito autoral, mas é uma realidade que está acontecendo. É tudo uma questão de adaptação. Eu acredito que muito rapidamente nós vamos ter já essa... As coisas vão se encaixar. Entendeu? E nós vamos ter uma nova forma de ver isso. E, Marcos, com o surgimento da internet, a gente pode dizer que a propriedade intelectual, enquanto conceito, ela está em crise? Ela pode deixar de acabar? Ela pode deixar de existir? Não. Ela está em crise porque nós temos novas formas de criação. Nós temos um modelo clássico de direito autoral. Ou seja, você tem que ter o autor identificado e a obra. Você tem que ter esse elo entre autor e obra. Acontece que, com essas novas tecnologias, nós temos formas de criação que não são mais as tradicionais. Obra individual, obra em coautoria e obra coletiva. A Wikipedia, por exemplo. Quem é que está escrevendo a Wikipedia? É uma obra compartilhada. Não há um autor individualizado. E ela possui uma credibilidade, ela possui um acesso, ela é distribuída, ela é consultada. Então, novas formas estão sendo propiciadas com esses novos ambientes tecnológicos. E, Paulo, o músico, o artista, ele sobrevive ou sobreviveu em alguma época da história do Brasil? Somente dos direitos autorais? Opa, aí você vai cair exatamente no ponto. Muita gente vive. Essa que é a grande realidade. Sabe? Nós que temos acesso hoje a esse tipo de informação, quer dizer, eu conheço... Eu, por exemplo, tenho um depoimento que eu tenho no ECAD muito antes de lidar com o direito autoral, porque eu sempre defendi. Porque eu sempre recebi bem ou mal e descobri que recebia mal, porque uma falha da minha associação, entendeu? Uma falha daquele momento que se vivia o direito autoral. Mas hoje em dia, não. Eu sei exatamente e sei da importância que tem. Tem muita gente que recebe e sobrevive. Muitas vezes, quem está pagando o direito autoral não conhece o autor da obra. Porque a maior parte desses autores, sabe, desses sucessos que tem, são pessoas que nem são... Não é o intérprete. Não é quem está lá na frente cantando e fazendo o sucesso, os leque, 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 os camara amarelo da vida, entendeu? Não são eles os autores. O autor está escondido e essa pessoa sobrevive desse dinheiro. Entendeu? Quer dizer, então, na verdade, a gente tem que pensar que existe alguém que está, que precisa desse dinheiro para sobreviver. Eu mesmo tenho um caso clássico no nosso vocalista, o Ivo, que faleceu. O prazer dele, mensalmente, ele me ligava, sócio, já foi no banco, olha... E até hoje ele continua. Ele já faleceu há quatro anos e a esposa dele continua recebendo o direito autoral. E eu sei quanto ajuda esse tipo de dinheiro na hora que cai na conta. Eu tenho um exemplo bem claro, que foi talvez uma das coisas que mais me motivou quando eu recebi o convite para ir para Abramos, entendeu? Foi que o primeiro caso que eu filiei, que eu fui orientado para fazer uma pesquisa, pus um nome qualquer na busca, achei, fiquei quase uma semana tentando achar um sujeito lá. É bem rápido, porque é engraçado e foi realmente motivador. Eu consegui achar o endereço do cara, morava numa cidadezinha do interior, consegui falar com a prima. Eu sei que cheguei no cara. Cheguei, perguntei, falei, mas ele não entendia. Ele falou, cara, eu não toco mais, nem autor era. Eu não toco mais, eu sou borracheiro, fazendo três anos, entendeu? Falei, cara, mas eu achei um dinheiro teu aqui, quanto é que é? Eu falei, não sei, mas é teu. Falei, cara, daí eu já fiquei meio assim. Falei, cara, seja 10, seja 100, seja, saca, 10 centavos, 10 reais ou 100 reais, é teu. Ele falou, ah, então me manda, eu vou fazer essa filiação. E eu falei, três meses depois, ele me liga, falou, Paulo, o seu Paulo até, ele falou, era bem humilde, tem alguma coisa errada, eu fui no banco e tem 2.900 reais. Eu falei, você viu, que legal? Falei, não, você está louco, você falou que era 100 reais e tem 2.900. Falei, cara, é teu, eu não sabia quanto era. E aquilo ali, ele falou, cara, você é um Papai Noel, rapaz. Ele falou, cara, eu não acredito que eu, eu vou voltar a tocar. Eu falei, não, é salário. É uma coisa que estava retida na tua história. Por quê? Porque ele, como intérprete, ele fazia parte de uma banda que gerou um ISRC e que ele tinha isso aí retido no nome dele. Quer dizer, então isso prova, e isso foi o primeiro, eu estou citando como o primeiro, mas no decorrer desses quatro anos que eu estou dentro desse, vendo assim a parte como músico, como autor, mas assim acompanhando, eu vejo a quantidade de gente que fica feliz. Isso é todo dia, não estou dizendo que aconteceu. Todo dia você tem esse exemplo. E às vezes a dificuldade, sabe onde é que está? Em ligar para um amigo, porque eu conheço muitos, lógico, na minha carreira, e ligar e dizer para ele, você tem direito autoral para receber. Ele falou, não, isso aí não existe, isso aí não funciona, isso é mentira. E você vai lá e comprova e veio e faz as declarações de repertório, e faz o ISRC e o cara recebe e falou, Paulo, eu não acredito que funciona. Entendeu? Quer dizer, então, eu acho que existe. Está certo. As gerações mais novas de artistas estão aproveitando a internet para divulgar o trabalho. Um exemplo disso daqui em Curitiba é o músico Rafa Moraes, vocalista da banda Nuvens. Ele já está na estrada há dez anos e nos últimos três utiliza a internet para compartilhar os CDs da banda. Nós conversamos com ele sobre direitos autorais nos dias de hoje. Confira. Foi-se o tempo em que o artista tinha apenas o CD, o LP e o livro em papel para vender suas ideias. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ter acesso ao conteúdo dessas obras. A lei de 1998 prevê que quem compra alguma obra tem direitos de uso e não de distribuição. Mas, diferentemente da pirataria, em que os consumidores cobram para distribuir algum conteúdo para terceiros, agora os próprios artistas utilizam a internet para divulgar músicas e vídeos. O artista sem público não existe e a internet vem com uma grande força para quebrar as barreiras dos meios convencionais de mídia. E a internet está cada vez mais presente no dia a dia do jovem, principalmente. Então, acho que é o local onde o artista hoje se cria para, quem sabe, levar esse público para os shows e para a vida real, onde as pessoas se encontram de verdade. Para o músico, a internet permite que as pessoas conheçam o seu trabalho. E, por isso, ele não cobra os direitos na rede. É como um vendedor de amendoim no estádio de futebol. Ele passa lá com aquela caixa dele de amendoim gigante e... Ah, amendoim, dois, três reais, isso aqui. Aí ele pega, coloca um pouquinho de amendoim na tua mão, você experimenta o amendoim, você gosta e você compra o saquinho de amendoim. Eu acho que é mais ou menos a mesma lógica. Eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho e, se elas conhecerem o meu trabalho e gostarem, partindo para uma consciência também, uma conscientização do público que o artista merece ter o seu valor reconhecido, o público naturalmente vai querer reconhecer e adquirir o trabalho dele. De acordo com Rafa Moraes, o debate sobre direitos autorais é complexo, porque, ao mesmo tempo em que a população precisa ter livre acesso à cultura, o artista é como um trabalhador qualquer que precisa se sustentar para continuar produzindo. O acesso deve ser de escolha do artista. Eu, como compositor, hoje em dia, para mim, é fundamental disponibilizar minhas músicas de graça na internet, por exemplo, para que o público tenha acesso e conheça o meu trabalho. A partir desse momento, as coisas começam a fluir de uma forma diferente, de uma forma nova. Mas eu acho que deve ser uma opção, não deve ser uma regra, não deve ser uma atitude ditatorial nem para quem quer disponibilizar, nem para quem não quer. Se a Ivete Sangala não quer disponibilizar, o problema é uma opção dela. Agora eu quero. Deveria ser uma opção minha também. Rafael defende o movimento MPB, Música para Baixar, que milita pela democratização da música sem a interferência de terceiros. O MPB faz parte de outro movimento maior, chamado Cultura Livre, que vê a cultura baseada na liberdade de distribuir e modificar trabalhos livremente. Mas, em algumas situações, o músico defende a cobrança dos direitos autorais. Se a minha música toca na rádio, uma rádio que tem fins comerciais, eu vou cobrar os meus direitos autorais. Se o Ecard fizer a sua parte certa, que é sempre uma dúvida, né, historicamente, no Brasil. Mas, por exemplo, se a minha música vai tocar numa novela da Globo, é óbvio que eu vou cobrar meus direitos autorais. Agora, se você quiser baixar a minha música na internet, eu não vou cobrar os meus direitos autorais por isso. Então, acho que é uma questão de lógica e bom senso. O que tiver fins comerciais, eu acho que tem que ser pago mesmo, e o que não tiver, não precisa. Na opinião de Rafa Moraes, com a internet, os artistas pequenos não precisam mais esperar uma grande gravadora para divulgar o trabalho. Eles trabalham, digamos, com 10 artistas no Brasil inteiro que cuidam do monopólio da indústria fonográfica. Então, se você dá 100% de validez para o que as gravadoras estão falando, você vai dar 100% de validez para a exclusão de quem cria a arte e música no Brasil. Talvez na década de 80, as gravadoras tiveram o seu papel fundamental de colocar para nós artistas como Chico Buarque, como Caetano, como vários outros grandes artistas. Mas hoje, elas continuam com um monopólio pequeno e o mundo mudou, o mundo acelerou. E hoje em dia, se eu quiser fazer a minha arte, eu posso fazer a minha arte e levar até as pessoas. Então, acho que é muito complexo, mas ao mesmo tempo não é. É objetivo, é fácil de entender para quem é ruim o compartilhamento de informação na internet e para quem é bom. Para a maioria das pessoas é bom. Paulo, a última frase do Rafa é emblemática. Ele diz que é fácil identificar a quem que os direitos autorais interessam, a quem que o compartilhamento de conteúdos livremente da internet é um desafio. Veja bem, eu acho que o Rafa, ele falou bem, falou tudo. É um direito dele de disponibilizar. Uma das coisas, teve uma banda, eu não me recordo o nome agora, uma banda inglesa, que ela gravou e ao mesmo tempo que ela gravou, ela disponibilizou o download e falou, é de graça. Se você acha que vale alguma coisa, você pode pagar quanto você quiser. Foram milhões de dólares que eles ganharam. Quer dizer, entende? Então, é tudo assim uma questão de ajuste de mercado. O que ele falou é exatamente isso. Quer dizer, se a rádio tocar é porque interessa a rádio, então pague. Se usar na novela é porque interessa para a novela, se aquela música ser tema de personagem, então pague. Ele foi bem claro. Eu acho que é exatamente isso. A obra é minha, eu faço o que eu quiser dela. Se eu quiser dar para distribuir para todo mundo, eu distribuo. Entendeu? E isso está ferindo interesses maiores de gravadoras, da indústria cultural? Sabe o que acontece? A gravadora hoje praticamente acabou. A gravadora hoje, na verdade, ela é uma distribuidora de CDs. Ela é uma distribuidora apenas. Os grandes artistas, que ele fala, os 10%, lá, que na verdade são sócios. Hoje em dia a gravadora é sócia do artista no show, não é mais. Não existe mais a venda de CD físico. Eu vendo hoje CD físico, e a maior parte dos artistas vende, na emoção de um evento, de um show e tudo mais. Você vende, vende porque é emotivo. Entendeu? Na verdade, o cara vai lá, ele pede o autógrafo, se autografe, ele vai tirar aquele CD dali, vai guardar a capa e nunca mais vai olhar. Essa que é a realidade. Então você vende na emoção. Entendeu? Então nós não podemos fugir dessa realidade que hoje a internet é isso aí. Ele vai continuar, vai todo mundo abaixar, quem puder e deve fazer, deve fazer, sabe, um download oficial, se quiser cobrar 10 centavos ele cobra, 1 centavo ele cobra, 1 real ele cobra, o interesse é dele. A obra é dele, ele faz o que ele quiser com ela. A gente já volta a conversar. Vamos para o rápido intervalo, o Plural Volta Já. Voltamos com o Plural, hoje o tema é Direitos Autorais. Vamos às últimas considerações dos nossos entrevistados. Paulo, para você, o músico, o artista, ele está preparado para lidar com a internet? Qual que seria a solução desse impasse? Uma coisa que eu notei muito com a internet foi assim, nós daqui a 15 anos não teremos mais flashback do nosso trabalho atual, do artista atual, porque a renovação é muito rápida, sabe? Então todos aqueles grupos que surgiram pré-internet, esses têm história hoje. A internet hoje faz com que um artista surja hoje e amanhã, ou daqui a uma hora já tem outro também. Depende de como você saber trabalhar a rede social e como você fazer divulgar, entendeu? Então essa renovação é muito rápida e muito constante e eu acho que aí é que talvez a gente tenha que aprender a lidar de como fazer para que o teu trabalho fique sedimentado dentro. Porque não é ter 10 milhões de acessos que vai garantir que você vai ser um sucesso daqui a 10 dias. Entendeu? O que vai garantir? A qualidade do trabalho. Sempre foi a qualidade do trabalho. Entendeu? Essa que é a verdade. Sabe? Então eu vejo esse sucesso de hoje, é superficial, é muito superficial. Nós não temos aquela coisa sedimentada do trabalho. Talvez aquela coisa que você tinha de fazer, de você trabalhar, de você batalhar, de você ir de rádio, aquela forma romântica que eu conheço, que não existe mais, entendeu? Fez com que a música se sedimentasse, porque era muito mais difícil você. Você lançar um trabalho em São Paulo, você ir numa rádio em São Paulo, você ir à Telema com o Borba, tudo era difícil de você fazer. Hoje em dia é enter e você está no mundo inteiro, entendeu? Então isso aí que eu acho que nós, ainda não, mesmo nós artistas, nós músicos, não aprendemos ainda a lidar e a gente está tentando. Eu uso também muito a rede social para divulgar nosso trabalho, para publicar. Acho muito engraçado, como vejo fotos nossas que eu dou muita risada, vejo gravações nossas que são muito engraçadas, sabe? Mas tudo parte de um contexto de história, entendeu? Eu acho que ainda a gente não aprendeu, nós estamos nos preparando, nós estamos mudando o nosso site do Blindar, para que tenha o download, que a pessoa possa fazer. Nós estamos tentando se adequar a essa nova realidade da internet e, lógico, naturalmente, os direitos autorais também, né? Tá certo. E, Marcos, qual que é o papel do direito nesse processo? Como que ele está enfrentando esse desafio da internet? Bom, no Brasil nós já temos mais de oito anos de discussão sobre a reforma da lei de direitos autorais. Há necessidade de que nós tenhamos no Brasil uma adequação a essa nova realidade digital. Então, de um lado, nós temos que ter a certeza de que os autores sejam, os direitos dos autores sejam respeitados, como também abrir para a sociedade a possibilidade da utilização dessas obras para o uso privado. ou seja, a pessoa que legitimamente cumpre um DVD ou um CD do Blindagem possa fazer uma cópia para um pendrive para ouvir no seu carro sem que isso viole direitos autorais. Porque hoje, pela nossa legislação, isso é uma contrafação, isso é uma violação de direitos autorais. Ou seja, o uso privado do copista não está contemplado na lei. Para dizer isso, eu gostaria de encerrar. Há necessidade de que a sociedade brasileira e nosso Congresso Nacional venha a editar uma nova legislação, reformando a atual, para adequá-lo a esses novos desafios da tecnologia da informação. E na entrevista do Rafa Moraes, ele fala que ele gostaria de usar a obra da maneira como ele quer. A obra é dele, se ele quiser disponibilizar, disponibiliza. O direito está atento a isso, Marcos? O direito está levando em conta essa flexibilização? O nosso direito de autor, ele vai colocar o autor como o elemento chave. Ou seja, se o autor disponibiliza, se o autor não disponibiliza. Mas nós temos usos que são justos, usos que são livres. E isto a legislação não prevê. A legislação não prevê que eu possa fazer uma transformação criativa com a obra do Blindagem. Eu pego uma música do Blindagem e utilizo na minha aula para demonstrar um movimento musical de Curitiba. Eu já estaria fazendo violação de direitos do autor. Quer dizer, essas situações têm que ser enfrentadas. A questão dos cineclubes, a difusão das obras através dos cineclubes, é violação de direito do autor. Então, são várias questões. A questão da distribuição das obras pela internet. São novos modelos de negócios. O Paulo bem colocou. As gravadoras hoje em dia se restringem a um escritório de distribuição e de divulgação da obra do músico em uma rádio, em uma televisão. Não mais que isso. Por quê? Porque o músico já pode ter o seu próprio estúdio, ter o seu próprio equipamento de gravação, com um preço muito mais barato. Isso significa que os contratos com as gravadoras hoje em dia não estão mais presos à venda, mas sim aos shows, em percentuais de shows, em alavancar a divulgação de determinado artista no meio musical, no seu público. Tudo isso tem sido feito ao arrepio da lei. Ou seja, nós estamos com uma lei velha, presa a uma realidade tecnológica velha e tentando adequá-la no que for possível nas novas tecnologias da internet. O que não é possível. Paulo, quais são as suas expectativas para os próximos anos, enquanto músico, para os músicos também? Eu, aquilo que eu falei, eu acho que a gente tem que se adaptar para poder acompanhar isso aí, sabe? Quer dizer, isso não é, não somos nós, é todos, entende? Todos temos, eu acredito sempre, por exemplo, isso que o doutor Marcos falou, é real, entendeu? Quer dizer, a partir do momento que estiver tudo adequado, ela vai criar uma nova realidade, uma nova realidade e a gente acredita nisso, acredita que é possível, sabe? A gente procura fazer um trabalho de informação também que ajude a esclarecer essa atual realidade dentro da possibilidade de você não infligir leis, você sabe, quer dizer, é complicado. Mas eu acho que vai chegar. Existe, a própria discussão desse tema já é uma coisa altamente positiva, né? É para chegar a um resultado bom final. Tá certo, eu agradeço a presença de vocês aqui no Plural essa semana. Obrigado. Obrigado. O Plural de hoje termina aqui. Se você quiser mais informações sobre esse assunto ou tirar alguma dúvida com os nossos entrevistados de hoje, os contatos estão aí na sua tela. Para rever esta e outras edições, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Até a semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.